Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecanacerco Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Oi! Seu destino é a ilha do Mecanacirco! Um circo? Com palhaços? O Mecanacirco possui três atrações! O Mecanaciclista, o Mecanacrobata e sim, Sasquatch! O Palhaço Pulador! Um palhaço pulador? Eu sempre quis ser um palhaço pulador! Chegou o meu dia! O Mecanacirco costuma viajar no seu Mecanatrem de circo Indo de ilha para ilha Mas tem algo errado com o trem Ele não consegue decolar E se ele não decolar, não haverá um circo Sem circo! Isso seria terrível! Sua missão é salvar o circo Ao fazer o Mecana trem de circo voar de novo Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Beleza! Chegamos! Ilha do Mecanacirco! E aí, vem o trem do Mecanacirco! Esse trem está com barulho esquisito! Vamos investigar, Mecanimais! O engenheiro disse que o Mecanaciclista, o Mecanacrobata e o Palhaço Pulador estão carregados em seus vagões Mas toda vez que o trem tenta decolar, ele não consegue voar Esse trem fica fazendo barulhos! Se eu estou correto e eu sempre estou, eu diria que temos problemas nas engrenagens Eu posso dar uma olhada? Onde será que está o Palhaço Pulador? Hum, três vagões de trem? Qual deles é o do Palhaço Pulador? Opa! O Mecanacrobata! Com certeza não, é um palhaço! Palhaço Pulador, você está aí dentro! Divirta-se, Mecanaciclista! Oba! Eu sei quem está dentro desse aqui! O Palhaço Pulador! Que bom! Olha! Eu posso fazer malabares e pular por aí! Veja só! Opa! Esta com certeza é a engrenagem que está presa! O que nós precisamos é... O Palhaço Pulador! Como foi que ele saiu do vagão? Ah, pode ter sido minha culpa! Mas não se preocupem! O poderoso Sasquatch vai pegar ele! Tenha cuidado, Sasquatch! Os Palhaços Puladores pulam bastante! Tenha cuidado, Komodo! Os Palhaços Puladores pulam bastante! Eu sabia disso! O Palhaço Pulador diz que ele quer que você olhe embaixo do chapéu dele! Não tenho tempo para jogos bobos! Ei, eu tenho tempo para jogos bobos! Cobras com molas! Muito engraçado, Palhaço! O Komodo tem que consertar o trem, Sasquatch! Será que você pode levar o Palhaço Pulador para outro lugar? Ali, ó! Claro, Rex! Vem cá, amigo! Agora, onde eu parei? Ah, sim! Essa grande engrenagem no lado da locomotiva ficou enferrujada demais para se mexer! É por isso que o trem não pode voar! Enferrujada? E dá para consertar isso? Tudo que ela precisa é de um pouco de óleo! Esse é o serviço para... Komodo! Mecana Engenhoca! Ai! Não! Não! Pirulito! Talvez depois! Ahá! Um mecano-aplicador de óleo para o resgate! Aiá! Um pouquinho de óleo aqui... E mais um pouquinho aqui... Acabou o guincho horrível! Bom trabalho, Komodo! Agora o palhaço pulador vai voltar para o trem. Vamos lá, pessoal! Mãos à obra! Pessoal, vocês chegaram a tempo do nosso show pulador! Vamos, palhaço! Um, dois, três! O que foi isso? É, eu esqueci de contar pra vocês que eu soltei todos os artistas do trem. Não é bom. Agora vamos devolver os artistas para o trem. Aquele mecanacrobata está muito alto no céu. Nunca vamos conseguir pegá-lo e colocar de novo no trem. Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Certo! Isso é um trabalho para... Unicórnio! Mecana, voa! Vai, Unicórnio! Vai! Com licença, mecanacrobata. Está na hora de voltar para o trem para que possa se apresentar. Me siga, tá bem? Unicórnio, você arrasou! Agora nós só temos que pegar o... Ai! Ai, deixa eu adivinhar. O mecanaciclista? Eu não sei quem vai fazer isso. O mecanaciclista é rápido demais! Nada é rápido demais para os mecanimais! Maus! Mecana rápida! Vai, Maus! Ela é rápida! Mais que ele! Rápida como um foguete! E aí, minha canaciclista? Eu aposto corridas de volta até o trem! Pronto? Vamos! Êêê! 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 Grande corrida, mecanaciclista! Mas agora é hora de você voltar para o trem! E vocês todos também! Tchau! Conseguimos! Eles voltaram para os vagões! Mecanimais, missão cumprida! Êêêê! Tchau! Boa viagem! Adeus, mecanacirco! Adeus! Ei! Cadê o Sasquatch? A última vez que o vi, ele se despedia do palhaço pulador! Oh, oh! Olha! O trem está voltando! O engenheiro disse que tem um passageiro a mais a bordo! Sasquatch! O que você está fazendo no mecanatrem do circo? Ah, eu só queria me apresentar como palhaço e trabalhar no mecanacirco! O engenheiro disse que você pode vir e se apresentar no próximo espetáculo! Opa! Mecana, podemos todos ir andar no trem e ver o espetáculo? Nós, mecanimais, podemos! O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? O que você está fazendo no mecanatrem do circo? Se inscreva no canal Se inscreva no canal